Por decreto da Administração Pública, serão estabelecidos os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 37. Inciso 9. A lei estabelecera os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.